Tô filmando, ó. Depois. Tá vendo que vai cair. Tá vendo que vai cair. Tá vendo. Tá vendo que vai cair. Então, lá. Deixa a bicicleta aí. Vai ficar aqui? Tá molhado, ó. Vai lá. Vai lá. Vê lá. Eu vou ficar de patina. Tá vendo. Ah, pai. Eu vou parar. Eu vou parar. Vou parar na minha. Você vê? Vai lá no parquinho. Vai lá no parquinho. Eu vou parar na minha mãe. Vai lá no parquinho que eu pense. Vai lá no parquinho. Aí vai lá no parquinho. Olha lá. Ai que tipo. Vem lá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.